Você já me disse que é pobre, que a gente mora em cidades diferentes, eu não tô nem aí. Afinal de contas, Luciano, o que que tá pegando pra gente ficar junto, hein? Eu não faço o seu tipo, é isso? Não é isso. Você é uma moça muito bonita, qualquer um no meu lugar ia estar muito feliz. Mas eu não quero qualquer um. Quero você. O que foi? Você não gosta dos meus carinhos, é isso? Não, claro que eu gosto. Se não fosse desonesto da minha parte, até que eu correspondia. Mas é que... É que eu gosto de outra garota, é isso. Mas quem é que tá falando? Tia Filó? Tia, o que que você tá fazendo com o celular da minha mãe? Ah, tá, te vendeu baratinho. Ô, tia, tia... Hein? Você tá aqui na cidade? Dois de leite? Gosto. Dois de abóbora com queijo eu gosto. Você lembra que... Dois de mamão. Tia, tia, para, para, para. Presta atenção, eu preciso falar uma coisa séria. Para de falar nome de doce. Ó, o negócio é o seguinte, eu tenho que falar com a minha mãe com urgência. Chama ela. Viajou? Eu falei que gosto de outra garota. Isso não tem importância pra você? Se ela não é tua namorada, não tem importância nenhuma. Você nunca ouviu falar no verbo ficar? Eu sei muito bem o que é ficar. Todos os meus amigos ficam com várias garotas. Às vezes mais de uma num dia só. Só que eu não acho isso certo. Ai, gente. Você não existe. É todo certinho. Mas eu gosto, sabia? Deixa eu te falar uma coisa. Também não quero nada sério, não. Só tô aqui de férias. Fiquei afim de você. E acho que você também ficou afim de mim. Só isso. Bom, se você já sabe que eu gosto de outra garota e não se incomoda... Nem um pouco. Agora, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Essa garota que você gosta... É a costureirinha? Olha, eu não quero falar sobre isso, tá bom? Agora, deixa eu terminar de preparar o peixe. Eu quero dizer Garota, eu amo você No céu ou no mar Esperando só pra te ver Eu quero dizer Garota, eu amo você Puxa, Alex. Que música linda. Obrigada. Agora eu tenho que ir mesmo. Combinei de encontrar com a minha mãe na feirinha. Ah, fica só mais um pouquinho. Eu canto outra música pra você. Não vai dar mesmo. Desculpa. Dá um beijo. Momento Domingas da fofoca. Eu aposto que mais cedo ou mais tarde o Alex vai acabar pegando a Marina. Porque, Juliette, quem resiste a um gato desse? Tô passando mal aqui. Tá vendo a alemãozinha ali? Ele falou que tem um teclado irado no bar aí. Entende ver? Só se for agora. Vamos embora. Juliana, você não tá prestando atenção no que eu tô falando. O terreno do colégio é enorme. Dá pra construir um mega shopping. Eu não sei como é que você consegue ficar pensando nisso sabendo que o nosso irmão tá correndo perigo de vida. Ai, qual é, Juliana? O João sempre se virou muito bem sozinho. A própria Irassema não sabe onde ele se meteu. O que a gente pode fazer? Usar todos os meios possíveis pra encontrá-lo. Ah, não, não, não. Eu tô fora. Não. Olha, faz tanto tempo que o João foi embora dessa casa que eu já até tinha me esquecido que tinha um irmão. Ai, Osvaldo, que absurdo você falar uma coisa dessa. E além do mais, não se trata só dele. Você sabe muito bem que nós temos sobrinhos. Quanto a isso, eu fecho com a dona Olga. Eu não quero nem saber. Juliana, você quer parar a coalição de moral e vamos ao que interessa, por favor? Já que você tá tão preocupada com o desaparecimento do João, deixa que eu cuido dos nossos negócios. Contratei um arquiteto que vai transformar o múltiplo escolha num shopping... Ei, 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 quem disse que eu concordei com a sua ideia? Ué, se você não se interessa pelos assuntos da casa, a minha ideia vai acabar prevalecendo. Ai, cansei de discutir. Você disse que o terreno é grande, não disse? Enorme, mega, reto, plano, tudo de bom. Então. Então acho que eu já encontrei a solução.